Oh, 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 oh Hehe, olha pra você ver como que o mundo gira hein É daquele jeito Oh, 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 oh Otclays 75, Adidas no pé Pra quem contava a moeda, olha como a vida é Chego encostando com a linda Santa Fé Mas se for pra forgar o negócio é de andar a pé O bonde tá abonado do famoso malato Tá ligado graças a Deus, hoje a firma tá forte Daqui uns dias estourando em SP Nossa humildade também vai vencer 4M, vigarista sempre tá na pista As bandida mercenária achar que é especialista Mas o bonde de vilão tá vacinado Não é qualquer conversinha pra ficar apaixonado É daquele jeito, hein? Porque bebida de ladrão é o uísque, é de gul Chama MC Rodão porque hoje tá suçu Porque bebida de ladrão é o uísque, é de gul Chama MC Rodão porque hoje tá suçu Roadplay 75, adidas no pé Pra quem contava a moeda, olha como a vida é Chego encostando com a linda Santa Fé Mas se for pra forgar, nem gosta de andar a pé O bonde tá abonado do famoso malade Tá ligado, graças a Deus, hoje a firma tá forte Daqui uns dias estourando em SP Nossa humildade também vai vencer 4M, vigarista, sempre tá na pista As bandida, mercenária, acha que é especialista Mas o bonde de vilão tá vacinado Não é qualquer conversinha pra ficar apaixonado É daquele jeito, hein? Porque bebida de ladrão é o uísque, é de gul Chama MC ou dão, porque hoje tá suçu Porque bebida de ladrão é o uísque, é de gul Chama MC ou dão, porque hoje tá suçu Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh